Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, trazendo hoje pra vocês um unboxing do HuniCards. HuniCards é um jogo de cartas que de 1 até 7 pessoas, que simulam a partida de RPG. Um legal, um grande barato desse jogo, que foi produzido aqui no Brasil, foi criado pelo Rovalde Banchieri, e pela empresa, Calango Analógico, que ele acabou criando, e ele foi totalmente financiado via financiamento coletivo. Lá pelo site Catarse, onde as pessoas podem colaborar com o projeto. Então é um jogo brazuca muito doido, muito bem feito, e vou mostrar aqui pra vocês como é que é. Então aqui tem algumas fichinhas do jogo, algumas cartas, tem um manual, um manual de regras, totalmente colorido. É um jogo que simula uma partida de RPG, cada jogador que participa do jogo cria um herói, e o jogo tem os monstros que ele vai enfrentar, gastando XP, todo aquele esquema de RPG, mas com um jogo de cartas. Então é bem legal, pra quem já jogou RPG, pra quem nunca jogou RPG também, pode jogar, vai curtir a beça, o jogo é bem acessível. Depois eu vou botar um link aqui, tem vídeos com tutoriais do jogo, e aqui as cartas, aqui são as cartas extras, pra quem participou do começo do financiamento coletivo, ganhou essas cartas. Vem aqui alguns tabuleiros, alguns tabuleirozinhos, aqui que é do jogo, tabuleiro do jogo, e olha só que legal. E mais tabuleiro. Ele tem dois modos de jogo, tem um modo de jogo tradicional, que cada personagem faz um herói, e tem um modo império, que eu ainda não li direito, mas parece que é legal também. Aqui são os baralhos de cartas, aqui é o baralho de heróis, onde você vai escolher, né? Aqui, ó. Ah, o baralho de heróis tem pontos de vida, velocidade, isso aí vai tudo alterando as propriedades do seu herói, e vai permitindo com que ele lute, né? Enfrente os monstros e tal. Você pode escolher, tem classes pra escolher. Uma carta de monstro aqui. Os baralhos foram feitos pela Copag, muito fera, que é uma das nossas melhores empresas, né? E, aqui, olha só que legal, a arte tá sensacional. Ó, só um monstrão doidão. As regras são bem simples e permitem bastante variações, estratégias. Olha que ó, que doido. Então, é isso aí. Vamos ver o que mais que tem aqui. Eu recebi hoje. Eu ainda não joguei, já assisti os vídeos lá de jogos e tal. Ainda não joguei, mas pretendo jogar. Depois eu falo aqui como é que é esse joguinho. Olha que legal, né? Vamos ver o que mais que tem aqui. Ó, um mega, um mega tabuleiro, duro pra caramba. Aquele, aquela cartolina forte. Olha só, que barato, cara. Olha, nossa. Ó, nossa mãe. Olha só. Enorme, né? Aí você pode jogar esse joguinho espetacular. Uma caixinha pra guardar tudo. Então, fica aí a dica. Unicards. Se você puder conseguir, né? Vou botar aqui os links. Não sei se tá à venda ainda. Não vi ainda se eles têm à venda ou se é só pro pessoal do Finançamento Coletivo. Eu acho que tem. E o pessoal da Cananga Analógico tá com projetos novos aí. Vão lançar projetos novos. Eles estão de parabéns com esse. Ficou muito fera. Muito fera mesmo. Né? Deixa eu fechar aqui direitinho aqui. Caixinha ficou massa. Cara, ficou parecendo, né? É uma qualidade, um jogo importado. Tá muito bom. Muito bom mesmo. E, então, vamos ficar aqui por hoje, pessoal. E vamos continuar jogando e jogando board game também. Board game é doido demais. Unicards, board game nacional. Até a próxima, pessoal.